Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal. Sou Marcelo Amazonas e esse é mais um episódio da série O Arranjador Completo. Essa série que vai mergulhando no universo de arranjos e orquestrações. E no episódio de hoje, os saxofones. Os saxofones possuem uma flexibilidade incrível. Eles podem tocar passagens rápidas e também frases sustentadas igualmente bem. E funcionam mais ou menos como o centro tonal de uma big band ou do conjunto de jazz. Além de timbrarem bem com praticamente todos os outros instrumentos. Aqui, uma tabela com as extensões e regiões mais confortáveis de cada sax. Tanto transposta quanto em concert, sem transposição à direita. A gente pode ver ainda anotada a região que é mais confortável para cada um deles. E como eles não sofrem tanto com esses problemas de resistência, como os trompetos, por exemplo. Eles podem ser usados com um pouco mais de frequência e de uma forma um pouquinho mais ampla que os outros instrumentos da mesma família. Os saxofones são instrumentos muito reativos. Eles podem tocar tanto baladas aveludadas quanto solos explosivos. E dentro do naipe, o saxoprano é usado com menos frequência. Ele possui um registro um pouco mais brilhante, o registro superior. E ainda que ele seja usado como o primeiro sax dentro de um conjunto, normalmente ele aparece como instrumento solista. Um bom solo, tranquilo, numa faixa mais relaxada, pode ser uma boa pedida para esse tipo de saxofone. Um bom solo, um bom solo, um bom solo, um bom solo. Os uníssonos são um recurso muito comum e eficaz. E o uso deles pode oferecer bastante força e flexibilidade para um arranjo. A gente pode ver, por exemplo, esse tipo de tratamento na abertura da música Bass Straight Ahead. No exemplo, os saxofones são utilizados de uma forma bastante rítmica, intencionalmente para transmitir definição e clareza. E a gente repara ainda o uso de terças e sextas, uma forma de alívio harmônico no final de algumas frases. Esse tipo de voicing é normalmente construído em terças, sextas e trítulos. e já foi usado por muitos conjuntos consagrados, como o do Glenn Miller, Billy May. A gente vai ouvir agora uma passagem bem alto astral, com uma sonoridade bem típica das orquestras de jazz dos anos 50. A gente vai ouvir agora uma passagem bem típica das orquestras de jazz dos anos 50. E como extensão dessa técnica, você pode dobrar os saxes e metais Levando esse pensamento um pouquinho mais adiante No exemplo a seguir, a gente tem os altos dobrando com o trompete E tem os tenores dobrando com os trombones E para acrescentar mais interesse, você vai ver que essas dobras Elas são introduzidas usando o contraponto Legenda Adriana Zanotto Normalmente constituído por dois altos, dois tenores e um barítono Essa técnica foi bastante usada por arranjadores da era do swing Durante os primeiros anos desse período A sessão de sax era composta só por dois altos e dois tenores E depois, com a adição do sax barítono, ela se consolidou como essa formação tradicional moderna As sessões de sax daquele período foram muito populares Porque elas contavam com um ótimo material melódico E também porque evitavam regiões extremas A beleza e a mobilidade, por exemplo, da sessão do Benny Goodman São dois aspectos-chave para o swing da orquestra dele E aqui a gente vai ver um exemplo dessa formação padrão E você pode abrir levemente o som da sessão de sax Fazendo o drop da segunda nota de cada corde que esteja na posição fechada Mantendo o sax barítono fazendo a dobra da melodia O coro de saxofones da música Warm Breeze do próprio Sam Inésico É um excelente exemplo desse uso alternado de voicens fechados e abertos É um excelente exemplo desse uso alternado de voicens fechados e abertos Você pode ampliar ainda mais o espectro sonoro com esse tipo de voicing E ele é usado principalmente em baladas por causa da profundidade sonora que ele estabelece E também porque possibilita movimentar as vozes internas dos conjuntos de nota dos acordos Esses blocos podem aparecer de forma independente, de forma autônoma Ou eles podem se apresentar como um grande acompanhamento Uma cama harmônica para um cantor ou para um solista Fique atento para o fato de que esse tipo de montagem, esse tipo de sonoridade mais profunda Ele tem a tendência de tirar um pouco a mobilidade do conjunto em andamentos mais rápidos E tende a atrasar um pouco, puxar um pouco para trás Esse tipo de montagem de voicing é bastante usado para dar ênfase, para enriquecer a harmonia A combinação de intervalos vizinhos pode trazer uma certa leveza, uma espécie de um tom aerado para os seus arranjos A gente pode encontrar ótimos exemplos de cluster em alguns arranjos dos últimos anos da orquestra do Tommy Dorsey E também nos arranjos do Ted Jones tem bastante Esse é um recurso muito útil para a gente acrescentar um pouco de contraste Mas você deve considerar utilizar de uma forma econômica Você pode experimentar em diferentes combinações de instrumento e fazer as suas combinações A seguir, a gente vai ver dois exemplos de cluster com combinações diferentes O primeiro com um ar um pouquinho mais orquestral, usando o oboé na primeira voz E o segundo com um outro ar um pouquinho mais leve, usando flautas e clarinetes Você também pode imprimir uma sonoridade meio Duke Ellington Usando um voicing semi-aberto, substituindo o primeiro alto por um clarinete E uma boa opção é você usar os acordes mais ricos em texturas com cinco notas Com nonas aumentadas e quartas, acordes coloridos Uma outra opção é você usar os voicings fechados e manter o clarinete na primeira voz Usando dois altos e dois tenores, deixando de fora dessa vez o barítono Você pode escrever numa região um pouco mais aguda Onde os saxes vão brilhar um pouquinho mais Para ter uma sonoridade meio Glimmiller E pode ainda, com esse tipo de montagem Criar uma ilusão, uma sensação de grandes linhas melódicas mais estendidas Usando essa fórmula em baladas, por exemplo E os tenores como voz cilíndrica Como primeira voz do Naipin, também são outra opção Você pode usar dois ou três tenores Como por exemplo na orquestra do Woodhermonds E tradicionalmente, você deve usar esses saxes em posição fechada A gente tem ainda a opção de usar o sax soprano Alternando o papel da primeira voz Ele pode acrescentar bastante versatilidade E imprimir uma outra dimensão para o Naipin E nos casos os voicens semi-abertos, nos casos para esse instrumento Eles costumam funcionar melhor E finalmente, com a variação de timbres A gente pode usar dois clarinetes substituindo os altos Essa formação com cinco vozes É uma sonoridade um pouco mais airada e leve Por isso que ela é usada com frequência para background Para fazer essas camas harmônicas em arranjos para cantores Uma formação que particularmente eu gosto muito Os vozes tradicionais de acordes oferecem a nós, músicos e arranjadores Uma grande variedade de possibilidades E a nossa tarefa artística é usar, adaptar ou modificar essas possibilidades De acordo com as nossas necessidades Porém, não tente usar todas elas num único arranjo Se você gostou de mais esse episódio Você pode se inscrever no canal Compartilhar e espalhar essas informações E se quiser participar, já sabe Pode fazer isso enviando suas críticas Suas sugestões de pautas Através dos comentários para esse que é mais um canal Nesse imenso abismo do binário que é a internet Mais uma vez, meu grande abraço Bons estudos e até uma próxima Bons estudos e até um canal Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.